O programa de hoje, vocês conferem tudo o que rolou na primeira edição do Tretempat. Agradecer muito aí a banda Restos de ontem, Venda Velha, Charlotte, toda a galera que veio, contribuiu. Pô, fiquei feliz pra caralho. E vocês conferem aí como foi a entrega também dos donativos. Nós estamos começando mais um Tretempat Rock Show. Valeu! Pizzayu, véio! Bom, a gente está aqui com a Lika, da casa da tia Lika. Então, tu pode contar rapidinho aí a história da casa, desde quando tu tem, enfim, como que tu trabalha lá. Então, eu tenho a minha casa ali no bairro Goiás. Fui morar ali agora, ano passado, mas eu já tratava os cachorros ali no Senai. Eu pegava alguns, mas era bem menos, agora a casa é bem maior, tem um pátio muito maior. E hoje eu estou lá com sete cachorrinhos, que eu cuido. Essa aqui é o Moca Belusa. Qual a importância pra ti de um evento arrecadando coisas pro lar, assim? Ah, principalmente o reconhecimento, as pessoas verem, né? E conhecer os animais que eu tenho pra adoção. A pessoa que se comover aí com a história das minhas guriazinhas e quiser conhecer elas, elas são muito queridinhas, são sempre fêmeas, dificilmente eu tenho macho. E quem quiser fazer doações, também pode entrar em contato pelo Face ou pelo meu telefone. Então, a gente está aqui agora com a banda Restos de ontem. Quero saber de vocês como é hoje estar aí tocando num evento beneficente. Como é pra vocês estar tocando aí? Ah, é muito legal, né? Sempre que a gente pode ajudar com alguma causa é uma coisa que engrandece. Engrandece, inclusive a cena do rock, engrandece nós como pessoas, né? Então, muito legal essa proposta. Sei lá, é legal, é bom ajudar os animais e tudo mais. É, eu acho diferente por causa que o rock sempre se envolve com diversas causas e hoje em dia está em alta a causa de ajudar os animais, né? Então, a gente ajuda o Luan, deixando ele na banda, então a gente vai ajudar os cachorrinhos agora. Eu ia falar isso, cara. Não, é bem isso aí que nem o Michael falou. É bem a parte de te ajudar, é claro. A questão de botar a cena do rock junto com essa cena de ajudar animais e pessoas, enfim. Essa ideia de se ajudar, essa é a grande sacada do evento que faz todo sentido pra nós. A gente tá aqui agora, então, com a banda Avalanche, que foi a primeira a tocar na tarde de hoje. E aí, vem, como é pra ti no domingo de tarde, tá aí tocando no evento Beneficiente? Ah, pra mim é super interessante poder tocar e poder ajudar os animais, né? Ainda mais pra mim que estudo biologia, né? Sou muito envolvido com essas causas. E tu, Top, como é pra ti estar aí tocando no evento Beneficiente? Gosta de ajudar os animaizinhos também? É, o Iven é um animal na nossa banda, mas não, eu tô brincando. Eu já conheço a Elisa há um tempo e eu acompanho, desde que ela começou a ajudar nessa causa, assim, de recolher os animais, assim, que ela encontra na rua e leva pra casa dela. Acho que isso é uma causa muito nobre, assim, da parte dela. E, em seguida, ela tá pedindo ajuda, doações, né, no Face ali. E daí eu resolvi, pô, já que a galera se reúne pra tocar, às vezes, por nada, assim, não tá ganhando nada. Então, pô, junta a gurizada, bota pra tocar, em prol de alguma coisa, né? O rock sempre teve esse lado, assim, de ajudar. Eu acho que isso é necessário, eu acho que me sinto melhor. O que que tu acha? E tu, gordinho? Veio de Veracruz pra ajudar aí no evento, de Veracity, pegou tua bússola lá da caixa d'água e veio tocar aí no evento Beneficiente. Como é pra ti estar aí fazendo isso? É, pra mim, pra banda, é muito gratificante aí, né? Tá fazendo uma ação em pró da sociedade aí, né? E acredito que nós tocamos muito bem hoje, né? É uma desce. E, não é que das últimas vezes a gente tocava meio mal aí, até por culpa minha, mas eu acho que agora a gente vai... Esquece, vai de novo. Mas eu acho que tá bom, tá bom. É culpa dele. Enfim, muitas coisas boas acontecem, assim, então hoje é um dia muito bom pra estar em comemoração em prol dos cachorrinhos aí. E não maltratando, né? Eles sempre cuidando em si. Enfim, é isso aí. E nós só temos a Somália. Terminou com a frase. Quase caiu uma lágrima aqui com a fala do Gordinho. E pra ti, Jorge, como é estar aí tocando hoje? É bem legal. Fala mais, cara. Não, acho que o Top já falou aqui que a galera sempre se reúne aí pra tocar. A gente, as bandas realmente não ganham muito, então, pô, eu acho que é legal a gente pelo menos fazer uma coisa que tá ajudando alguém. Então, é importante, que nem ele falou, a causa é uma causa legal, é uma causa nobre. Então, acho que as bandas estão fazendo a parte delas também. Acho legal. Então tá, isso aí foi a banda Avalanche, então. Agradecer a Bada que tá filmando, Badinha. A gente consegue se autofilmar. Aí. Aí, vai ficar legal isso aí. A gente tá aqui com a banda Charlotte, então. Quero saber de vocês como é tocar aí no evento Beneficiente. Não sei se vocês estão aí muito acostumados com isso. Aí se dispuseram no domingo de tarde vir tocar no evento Beneficiente. Como é pra vocês? Pra nós é bastante importante essa mistura que a gente faz. Porque a gente toca também em eventos fechados. E a gente resolveu vir aqui pra ajudar bastante bem a causa aí. Dar um apoio pra Gurizada. Pra chamar a gente aí, né? E fazer um show legal. Creio que isso é bastante importante, cara. Tinha que ter mais eventos assim. A Gurizada tinha que fazer o show pelo show, sabe? E não só pela grana. Pra mim é bastante interessante essa ideia mesmo. Pra nós o show é sempre uma boa energia. Porque, que nem o Jean falou ali, pra nós não é a grana. Não é duas mil pessoas. Se tiver 15 pessoas ali, a gente vai fazer o nosso som. E vai mandar energia. E a questão de ser Beneficiente. Aqui em Santa Cruz do Sul, o cenário musical é fraco. Ninguém vive tocando em bar. Ninguém... Pouca gente. Uma porcentagem muito pequena. Então, eu acredito que a maioria dos shows, 50% deles, pelo menos, é grátis. O pessoal toca por quase nada ou toca por nada. Então, pra nós tocar de graça já não é problema. E aqui a gente tá fazendo isso por uma causa maior. Então, é sempre bom. É isso aí. Algum recado final que vocês querem deixar aí, pessoal? Acessar a nossa página lá no Facebook. Facebook Banda Charlotte. E a gente tá sempre aí, né, cara? Esperando alguma loucura acontecer aí. Mas um abraço aí pra Gurizada que veio aí, curtiu. E pra galera Rock and Roll de Santa Cruz. E também prestigiem as bandas daqui, né? Tem tanta banda fora, tem tanto cara de fora que vem aqui e faz som. Mas as bandas daqui também fazem uma música muito bacana. E às vezes o pessoal não investe fé na banda, a banda não investe fé na banda e a banda decai. Quando o pessoal tá investindo fé na banda, a banda só vai. Então, ouçam as bandas daqui, olhem as bandas daqui e vão nos shows, Gurizada. É isso aí. Então, a gente tá aqui agora com a banda Venda Velha. Quero saber de vocês, pra ti, qual a importância de estar tocando num evento aí. Nesse evento hoje, que não é o evento que vocês estão acostumados a tocar hoje, é beneficente. Como é pra vocês aí? É bacana que a gente tá podendo ajudar daí, né? Uma entidade que precisa, né? E daí é bacana que as bandas podem se reunir, tocar, fazer um som aí e também ajudar outras pessoas, né? E pra ti, como é estar aí tocando num evento beneficente por uma casa que ajuda os animais, né? Como tu vê isso? Ah, eu acho também que é bom a gente tocar, trazer alimentos, assim, pra cães e gados e tal, pra poder ajudar. Todo mundo fala assim, viu? É isso aí. E pra ti, como é? Bom, tô achando legal, espero que tenha mais vezes e prefiro tocar a próxima vez, se puder. Pra pessoa que tem 19 gatos, mais ou menos, lá na casa dele. É uma pessoa que entende, então, do assunto. Mas lá fora, lá. Então tá, essa aí foi a banda Venda Velha. Ah, Gabi, a cerveja do rock. Queria agradecer a todos que colaboraram aí com as doações dos meus bichinhos. E quem quiser conhecer, comparece pra conhecer a minha criançada. Reinaldo. Valeu, galera. Se você gostou do programa, por favor, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. É bem fácil, não custa nada. Vocês vão estar ajudando a manter aí o programa, né? Que a gente se vê. Falou. Samuca, eu te impressei em boné Adolino na esquina faz oito anos. Mais ou menos. Mais ou menos. Onde tá meu boné? Ah, foi vendido, né? Por uma boa causa. É. É. E só. Oi? Samuca, como que tá falando novembro azul aí? Que vocês estão fazendo show com o Play Sound e tal? Ah, sendo bem legal, porque a gente tá demonstrando bastante como fazer, né? Pra galera se conscientizar. Como fazer o que? O exame, né? Só vou mostrar pra galera como é que funciona o exame. Fazer. Faz um... Ó, vira aqui. Posso mostrar o que? Tá dando aqui. Você já fez um exame de... Uma vez alguém me disse que tu fez um exame de próximo, num cara de 40 anos. Foi, fez isso, fez. Fez com pinto, né? Com pinto tem que ser, né? É pra sentir melhor tem que ser com o pinto mais sensível, né? Com aquilo disso. Aí, nesse exame que tu fez com o pintão... Ufa! Tu... Tu sentiu o que? Ah, foi bem prazer... Digo, doloroso, né? Foi bem doloroso pro Carlos, né? Doeu, sangrou, sangrou. Chorei de prazer, de dor, né? Foi bom. Foi bom. Deu tudo, ficou tudo bem, né? Claro, foi saudável, né? E no fim deu tudo certo. No fim deu tudo certo, graças a Deus, né? Opa, quer dizer. Quer um gole de cerveja ou Samuca? Eu quero um gole, cara. Vai ver, gente. É um golezinho de cerveja? Toma. Ah! Feito. Um golezinho de cerveja.